Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Juiced2 aqui no canal, galera, mais uma vez E velho, no vídeo passado a gente tunou aí a performance do Skyline Liga 7, né? A gente colocou a performance Liga 7 nele, eu não sei o que... Eu vou falar assim porque tá escrito lá Liga 7 a performance, tá? E a gente, assim que a gente colocou ela, fizemos uma corrida e já liberamos a performance Liga 6, né mano? Então a gente, na verdade, eu não sei se a gente comprou à toa ou se ajuda em alguma coisa aquilo lá, não sei galera Só que eu coloquei, velho, já fiz a cagada Então mano, no vídeo de hoje a gente até conseguiu ganhar uma boa grana, tá? No vídeo passado por causa daquele evento lá que deu 70 mil A gente ainda ganhou uma aposta, então deu mais 8 mil aí da aposta Então a gente agora tem dinheiro pra tunar o visual do carro E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, galera Vamos deixar o nosso Skyline agora bonitaço, velho E velho, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Ativa as notificações no sininho, galera, pra não perder nenhum conteúdo Tamo junto de verdade, galera Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo por tudo E é o seguinte, vamos aqui na garagem Vamos aqui escolher o nosso Skyline Já tá com performance range de 28.1 Tá, e vamos aqui visual mods, galera Vamos ver quais peças que dá pra colocar no Skyline, velho Quais peças, deixa eu ver Veio e sai, eu acho que essa sai é do Skyline, viu? Do Brian, no caso, né? Veio e sai, mano Ou não Nossa, tem um negócio aqui meio badara, velho Eu acho que é veio e sai, mano Acho que é essa aqui, galera, ó Eu vou colocar... Tem duas, veio e sai, velho, agora Aí embaçou pro meu lado, velho Tem essa da Top Secret que eu gostei também Vou colocar essa aqui, galera Vocês comentam se é essa, a do Brian ou não, tá? Eu não sei agora de cabeça se é ou não Capô Vou colocar ele full view e sai Que eu acho que eu gosto muito dessa marca, cara Porque o Skyline do Brian, eu lembro que tinha essa marca grudado nele, velho Tá? Não sei se é... Ó, vamos ver os far... Ó, ele dá pra deixar o farol de fibra de carbono Farol da cor do carro E o farol todo preto eu vou deixar de fibra de carbono Que eu acho espetaculoso Retrovisor de fibra de carbono também Se tiver Ó, de fibra de carbono Sem retrovisor E um retrovisor badara Mas eu vou colocar de fibra de carbono, galera E a fibra de carbono do jogo é bem bonita, cara Gostei Aqui a lateral Veio e sai também Essa aqui Rodas, mano Agora que vem o problema, hein Tem as marcas aqui Deixa eu ver qual marca que eu vou colocar Deixa eu ver da Inkey, velho A roda da Inkey costuma ser bem bonita É, no caso aqui eu não achei nenhuma do meu gosto, cara E Novit, deixa eu ver Nada, também Konic, cara Konic é legal Ah, tem umas aqui que é da Konic que até vai, velho OZ, galera Mano, não tem nenhuma que eu tô falando assim Mano, é essa, tá ligado? Penzo Tem HRE H-R-E, não? Deixa eu ver da Momo Mano, eu não achei nenhuma que eu curti pra caramba Drift Wheels, galera Deixa eu ver Ó Gostei dessa aqui, viu, mano Só até um... Tem como aumentar, tem 20, ah, 20 é o máximo que dá, né Aerofólio Remove da... Ah, deixa eu ver aqui o Vince Não, esse aqui não é o do Brian, não Esse aqui não é o do Brian, definitivamente Tem uns badars e tem uns legais, cara Mas a tonagem do jogo eu tô gostando, viu Tenho que ser sincero pra vocês Tô achando bem interessante a tonagem do jogo Eu acho que é do Brian, galera Agora, mano, eu não faço ideia Eu acho que é essa aqui, ó Não, essa aqui é muito grande Acho que eu vou colocar de fibra de carbono Tá mais pra frente, né Essa aqui, ó Gostei dessa aqui, galera Essa aqui eu gostei, velho Saia traseira agora, né Viewside também Deixa eu ver Não gostei, cara Nossa, da Viewside 2 fica totalmente badara Essa aqui fica legal Essa aqui eu lembro do Underground 2, mano Essa aqui também fica da hora Ó, essa aqui fica legal também Tem várias que fica boa A Viewside não tá legal, velho É, vou colocar aquela ali que eu gostei mesmo, velho Deixa eu ver Essa ou é Vou colocar essa aqui, galera Não sei se tá ficando parecido com o do Brian, galera Mas, mano, não tem jeito, velho Tem coisa que eu não vou saber colocar igual Né Vou colocar aqui agora Vibri Nossa, velho Nossa, devia ter ido pelo outro lado Ah, mas é rapidão Rapidão tá aqui Vamos lá Vai dar Vibri 2010 direitinho, velho Que é o primeiro nome do meu canal, galera Pra quem não sabe O primeiro nome do meu canal Foi Vibri 2010 Aí, ó Colocar Vibri 2010 em homenagem aí Ao primeiro nome do nosso canal, galera Tem no Japão? Não tem, né Vou deixar essa placa mesmo Dos Estados Unidos Vamos ver a lanterna do... Nossa, ficou do... Mano, trocar a lanterna traseira do Skyline É pedir pra ficar do Paraguai, né, mano É pedir pra ficar do Paraguai, mano Nossa, mas essa frente aqui ficou pornográfica Pornográfica Será que eu deixo pretão? Deixa preto mesmo Dá pra escurecer pra caramba Só que eu quero deixar totalmente claro Porque eu gosto de ver o piloto lá dentro, velho Agora a gente dá pra rebaixar o carro, né Que eu gosto de deixar o carro bem baixo Então a gente coloca aqui no máximo de rebaixado Tá Porta Claro que vai ser abrindo pra cima Lumble Doors total Né, mano? Aqui, ó Lumble Doors total, galera Total, velho Tá Banco Nossa, velho A tunagem do jogo é muito boa, galera Isso aí não dá pra falar, não, viu Dá pra mudar até o banco, cara Vou colocar um banco vermelho Que eu acho que... Ou... Não, o vermelho ficou muito louco lá dentro, cara Nossa, o vermelho ficou muito louco Ah, eu não posso colocar? Visual Mods Locked A gente não liberou ainda, galera A gente pode colocar roof também O teto Teto de fibra de carbono Com roof scoops Ah, com roof scoops sem carbono Nossa, fica legal essa entrada de ar, hein Nó, galera Gostei, mano Nossa Nossa Acho que eu vou colocar esse roof scoops aqui, velho Ó, nossa Ficou show, velho Primeiro roof scoops que eu vejo bonito assim, cara Quê? Não comprou? Ah, não, velho Não acredito que não comprou, galera Pô, achei que eu ia apertando sim ia comprar Não comprou Ah, meu Deus do céu, velho Eu vou comprar aqui de novo Já vou deixar daquele jeito de novo e já volto, mano Galera, eu achei essa roda aqui Eu acho que vai combinar mais com a Skyline, viu Essa roda aqui vai combinar mais Estava dando uma olhadinha aqui Eu acho que ela vai ficar espetaculosa no Skyline Vai ficar bem mais legal, cara Né, vamos colocar ela aqui, então Então, beleza, galera Tô terminando de colocar aqui o capô agora Capô no teto, no caso, né E tá feito aqui o nosso carro Vamos dar um check-out aqui Então, agora tem que fazer sim pra comprar Ficou um total de 49 mil, velho O nosso visual aqui do automóvel Paint shop agora, mano Vamos colocar aqui uma cor metálica Vamos colocar aqui, ó Deixa eu ver, galera Nossa, ficou lindo, hein Nossa Nossa, galera Ficou espetaculosa essa cor, cara Não, não Vamos dar um check-out aqui Porque essa cor tem que comprar Ficou espetaculoso, velho Nossa senhora, velho Vamos lá Adicione decalque Logo pack Acho que é tier, né O problema agora tem que achar, galera Esse que é o problema, velho O palhaçada, viu Eu não vou saber Eu não vou saber colocar Não vou saber colocar, galera Isso aqui Geometric Ah, scripts É aqui, mano Edit decalque Ah 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 Cadê o decalque Que eu não tô vendo mais Sumiu, galera Ah, não dá pra colocar ele no capô, não Deixa eu colocar a cor dele primeiro Do jeito que eu quero Que aí fica mais fácil de enxergar, né Nessa Nessa cor que tá Eu não consigo enxergar, não Tá Done Change decal protection Tá Edit Mano Não consigo colocar Galera Ah Mano do céu É muito difícil, galera É muito difícil Eu não sei fazer isso não É muito difícil, galera Eu vou cancelar aqui, mano Depois vocês deixam nos comentários Como que faz isso daqui Porque realmente Não vai ser minha praia Fazer isso daqui, viu, mano Ou eu vou tentar depois Eu vou colocar até um Um cinza mais escuro aqui Acho que vai combinar mais, cara Vou colocar esse cinza aqui, ó Ficou mais bonito Nossa, 5 mil, cara Nossa, 5 mil, cara Nossa senhora Não tem Não tem neon, não? Esse jogo aqui não tem leão, não? É, é só decalco Não tem neon, não, galera Mas pelo menos Nossa senhora, velho Nossa senhora Tá bonito demais Tá bonito demais O carro, mano Meu Deus do céu Vamos até testar Esse carro aqui, então, velho Tá bonito demais, cara Quanto de dinheiro que a gente tem? Carro collector Deixa eu dar 172 mil, né Nossa senhora Tá muita coisa, velho Primeiro a gente fez isso daqui Fizemos Tá, agora tem esse evento aqui, galera Nitros Máximos, né Vambora, velho Vamos fazer ele, então Vamos ganhar uma graninha agora Porque a gente perdeu, né Perdeu não Porque a gente investiu, galera Vamos chamar de investimento, né, cara Vamos chamar aqui de investimento, né, velho Porque Skyline ficou lindo demais Eu queria só saber colocar essa faixa, velho Sabendo colocar essa faixa Eu ia ficar tranquilo O problema é que não tá complicado, cara Tá bem complicado, né Vamos lá Na Itália eu já tenho a cara Até que eu já fiz esse negócio, velho Não sei agora, velho Não sei Vamos lá Deixa eu ver aqui pra postar Vamos postar com ela Que tem uns negócios dourados ali Vamos postar com ele, velho É o GC Scoop aqui, ó Vamos lá GC Scoop Vamos lá Tem como postar mais que isso, não? Aí, ó Bate, ó Raise Bat Vamos lá 50 mil drive bat Ganhei um goal ali, mano Boa Vambora Pra race, então E agora Daqui a pouco A gente vai ter que fazer também Aquele negócio de Nossa Mas ficou bonito o carro, hein Ficou bonito o carro Deixa eu dar um totó Do totó Wi-Fi nele O dois totó Wi-Fi de uma vez Ih, badaras Piloto completamente badaras, Bob Você é um piloto badaras, Bob A且'a só ch横 Curtiu o carro Isso aqui Pouco Ate'a Ela vai dar uma Pouco Pare Ate'a Ciclo 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 Ate'a Em Ciclo 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 É, estou de boa. Vamos ver o top speed agora dele, quanto que ele está fazendo. É, o top speed não melhorou muito não, velho. Os caras estão me engolindo na reta aqui por causa do top speed badaras no nosso carro. Ah, que isso? Tomei um total Wi-Fi? Eu tomei um... Isso foi um total Wi-Fi, mano? Que eu perdi o controle total do cara, do carro. O carro 4 coloca a pressão. É o tempo de atingir para o carro 3. Veja o carro 5 virar vivo com um pulso nitro. Carnage no caminho. O carro 7 acabou de arrastar as ruas. É, estamos indo bem, estamos indo bem. O problema é na reta, velho. Na reta nosso carro não está bom, cara. Ó, com um nitro ele vai até passar 180 milhas. É uma nova vez do carro 8. É um lugar melhor para o carro 6. Veja essa linha de poder do carro 6 virar do carro 2. É muito importante o carro 7 virar do carro 2. colorido o carro 7 virar com o carro 4. Então, vamos testar os 3s. E é um detalhe сам Yeah, e? Mais limites no nitro! Isso significa isso! Gasta muita grana nesse jogo Nossa senhora O joguinho que é caro Mas agora a gente foi aí pra A bet foi pra 32 mil Meu Deus Não sabe que tinha postado isso tudo não Nossa Tá bom velho, melhor ainda Gostei, melhor ainda pra gente Tá ótimo Que continue assim Que continue assim See you next time Com certeza, com certeza Então tá aqui o Innings, já ganhamos aqui 141 mil com o nosso Skyline Show de bola Não sei se tá contando também as apostas Às vezes não tá contando as apostas Já estamos aqui com 76% Da Liga 6 Vamos ver quais mais eventos Aqui tem pra fazer Nossa 35 mil galera É tipo um campeonato Ah entendi, é um campeonato São as 3 corridas passadas Pra gente fazer E temos esse daqui Galera Air Trauma Mano Só vamos Vamos lá galera 7200 aqui de grana Já vamos escolher aqui O nosso Skyline Tá no próximo vídeo Já tô louco Pra tunar ele Ainda mais Colocar as peças de performance Liga 6 aqui Cara Pro negócio Pro buraco Ficar ainda Mais embaixo Galera Vamos lá Live from USA Só vamos Cara Vamos ver quanto que dá Pra postar aqui Ó tem vários Nossa velho Tá bonito demais Tá bonito demais Tá bonito demais O carro Vamos postar quanto o cara Mais pica aqui Parece ser isso As barrinhas dele Pelo menos São as maiores Eu queria postar Mais do que isso Galera Vamos lá BetRised Vamos lá Vamos aceitar aqui E vamos embora Eu não sei Eu acho que apostou 12 mil Vamos lá Pode ficar tranquilo Você vai me pagar No final Meu amigo Vamos lá Pra corrida Save game Só vai galera Só vamos Olha outro skyline Aqui hein Nossa Mas tá bonito demais O skyline Acho que é um dos mais bonitos Esse banco vermelho Com a pastilha A pinça de freio vermelho Com o banco vermelho Ficou um tapa na cara Da sociedade Com um tapa na cara Velho Ih Bob Vai tomar Total Wi-Fi Meu querido Mas tá difícil Esse hein É Não vou Vou ficar atrás dele Pra dar total Wi-Fi Não Ó As corridas aqui É a 5 voltas Pelo menos Porque eu já falei Mano A corrida é curtinha É engraçado Que o piloto Ele fica Ele balança Lá dentro do carro Também né Mano Isso é legal Foi bem feito isso Podia fazer um Juicy de 3 Né galera Também Tem várias franquias De sucesso Porque as produtoras Esqueceram Seria bem interessante A corrida é só um nível De sucesso A corrida de eliminação A corrida de eliminação É só um Provavelmente É eliminado É isso mesmo galera Corrida de eliminação Aparece um encontro na parede da parede para o caro 6! É o caminho do lado esquerdo do caro 2! Eu não acredito nisso! Que erro! volta podia dar para colocar aqui longe por hora velho me incomoda muito milhas por hora parece que o carro não tá andando porque tá para Itália 160 milhas e tal não sei o que na verdade é 260 anos por hora praticamente né só que parece que não tá andando velho você olha ele tá um número baixo tá ligado me incomoda um pouco isso mas tá de boa vamos lá ganhamos mais uma graninha que ganhamos da aposta também eu queria saber esse negócio de apostar carro galera eu queria apostar carro a partir de quando que eu vou poder apostar carro hein deixa aí nos comentários também para eu saber cara ganhamos aqui 24 mil na aposta já fomos para 72 mil de dinheiro velho já estamos recuperando aqui o investimento no nosso skyline mano é isso galera é isso mano tamo junto então depois eu vou dar uma olhada também nos carros novos que a gente liberou aqui para a liga 6 beleza vamos olhar também a questão da performance liga 6 por skyline isso aí a gente vai ver no próximo vídeo galera era isso então espero que tenham gostado se tiver gostado vocês já sabem deixem aí o seu like se inscreva no canal ativa as notificações no sininho galera muito obrigado pelo apoio muito obrigado mesmo por tudo tamo junto falou e até o próximo vídeo velho fui